Mano, se vocês estão curtindo dois vídeos por dia, deixa aquele like aí então, que eu vou continuar colocando dois vídeos por dia. Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. Cara, obrigado pela companhia que vocês estão me dando aqui, muito obrigado mesmo, a gente tá bombando pra caramba. Cara, uma coisa que eu vou falar pra vocês, vamos marcar um horário certo pra sair os vídeos aqui no canal, beleza? Todo dia, uma hora da tarde, vai sair vídeo novo aqui no canal. Esse vídeo aqui, tá saindo extra, tá ligado? Vai ser um vídeo de manhã, 10 horas da manhã. Ontem teve um vídeo 10 horas da manhã, hoje tá tendo outro 10 horas da manhã, e o vídeo, e todo dia com certeza vai ter vídeo 1 hora da tarde. Então galera, se o YouTube não notificar você, já sabe que pode entrar aqui no canal, mano, e se deliciar com os vídeos, o tio Veno tá saindo. Mano, mano, sério, eu tô muito bolado, eu não tô bolado, não é bolada a palavra. Cara, eu tô muito feliz com isso que tá acontecendo aqui no canal, mano. Vocês tão vindo em peso, tipo, a molecada nova e a molecada mais velha, mano. Tá todo mundo escrevendo nos comentários. Eu vejo, sério, sempre dá muitos comentários, eu leio tudo, mano, eu leio tudo. Então se você tem um recado pra dar pro tio Veno, escreve aqui agora, porque nós vamos, cara, nós vamos assistir, mano, o rap do Venom Xtreme. Mal, mal, mal dito. Cara, foi feito pelo Keone e direção Danilo Snyder, e o vídeo foi feito pelo Sérgio Fá. Foi feito pelo Som dos Games. O canal já não existe, mano, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Porque eu quero dar uma notícia muito importante, que eu vou começar a fazer live a partir de amanhã. Qual plataforma vocês acham que eu vou começar a fazer live a partir de amanhã? Dia 1º de Março vai ter live todos os dias. Eu só tenho que definir o horário da live junto com vocês. Vão ser 3 horas de live, galera, todos os dias. E a gente tem que acertar o horário que a live vai sair, tá ligado? Onde vocês acham que vai ser a live? Escrevam aí, eu vou falar onde vai ser. Cara, eu tô com muito orgulho de fazer a live lá, mano. Cara, meu Deus, já deu tempo, né? Galera, nós vamos fazer live todos os dias no Facebook, mano. Cara, vai ser na página Venom Extreme, mano. Eu vou colocar nesse vídeo aqui mais tarde. Porque se eu colocar link exterior do YouTube, o YouTube não manda o vídeo pra vocês. Faz o seguinte, me sigam no Twitter. Me sigam no Twitter que eu vou colocar o link da live, onde vai ser a live pra vocês seguirem, beleza? Na página Venom Extreme. Então me sigam lá no Twitter, é Venom Extreme, beleza? Bolado. E me sigam também no Instagram. Venom Extreme, no lugar do O, é um zero. Aqui lá no Instagram eu faço sempre stories conversando com vocês. E vocês vão ter uma interação muito mais rápida do que aqui no YouTube. Então é isso, galera. Todos os dias, uma hora da tarde, vai ter vídeo novo aqui no canal. Todos os dias. E de vez em quando vai ter um videozinho extra, igual esse aqui, o vídeo de 10 horas da manhã. Ontem teve um de 10 horas da manhã, eu contando o que eu fiz nesses últimos 5 meses que eu não postei vídeo. Eu não fiquei parado, galera. Eu tive que trabalhar. Eu não postei vídeo no YouTube porque eu tive que trabalhar. Assistam o vídeo de ontem que vocês vão entender isso aí, galera. Vamos assistir, galera. Então, o rap do Venom Extreme. Vamos nos deliciar juntos. Eu vou até colocar aqui o headset antes, porque eu sempre coloco depois, mano. Vamos colocar aqui. Beleza? Se preparem. Preparem o coração de vocês, mano. Ai, meu Deus do céu. Vamos a isso, galera. Rap do Venom Extreme. Som dos games. Toca o som, DJ. Maldito. Maldito. O maldito já tá lá, velho. Pera aí, galera. Eu acho que eu vou fazer um react a esse rap do Venom. A qualidade tá ruim porque eu não encontrei o vídeo original do som dos games, mano. Danilo Schneider. Eu pedi ao Danilo Schneider se eu poderia reproduzir o rap do Venom Extreme aqui no meu canal. Ele falou, pô, Venom. Mete o couro, velho. E eu não encontrei o canal original do som dos games. Eles devem ter apagado. Não sei. Mas o Danilo Schneider. Passe lá no canal do Danilo Schneider. Se você tiver mais de 18 anos que... Cara, o conteúdo do cara é fera. Eu falei que ele tem um ano atrás, mano. E eu vou me postar hoje. É... Cara, vamos analisar e depois a gente deixa o vídeo tocar sozinho. Pirata Maldito. Ó o Venom como que ele tá ali. Playboy... Playboy não, velho. Isso aí é gangster, mano. Cordãozão de ouro. Ó. Só que o dele é tipo uma grossura do meu braço. Aquele cordão. Bonezinho de lado. Eu devo ter usado o boné uma vez na vida, mano. E que meu DJ é o Enderman, mano. Sério. Meu DJ... Eu não vou parar o vídeo, galera. Vai ser mesmo... A gente vai assistir. Eu acho que a gente tem que assistir degustando essa maravilha do mundo. Vamos assistir normalmente. Pirata Maldito. Desiste desse maldito. Aquela torre aí maldita. Maldito. 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 M-maldito. Aí. Isso aqui é uma simples homenagem. Aumenta o som. Tá ligado? Não é que é sica, né? Ah. Mais ou menos assim, ó. O Venom é um cara muito bendito. Todo mundo gosta quando ele fala. Maldito. Cruel no Minecraft, chico, short de coelho. Pega os malditos e dá flechada no joelho. Mas o moleque é da hora. Se tu não conhece ele, qual buraco que tu mora? É muito engraçado. Tá caramba. Todo dia eu assisto os vídeos que ele manda. O Homem-Aranha passa mal quando eu ver que o Vênus já é febre mundial. Assisto ele. Assisto ele faz um tempo. E posso te falar que é um cara bom exemplo. Original. Não venha com réplica. Essa homenagem veio pra ser épica. Eu só falo a real, meu mano. Eu não invento. Pra mim ele é um cara com um baita de talento. Cara, muito bom. Muito bom. Muito bom, mano. Caraca. Fala se não tá bom, velho. De like nisso aí, mano. Só vai. Mas o que eu falo do Venom Extreme? He's fucking the game. Se você não gosta dele, fica aí só criticando. Vai. Fecha o vídeo e vai vazando. E pra quem gosta dele, então fica a dica. Moclo Eitos é a série mais zica. Pode acreditar. Mais rica. Então olha lá. Que tenho certeza que você vai gostar. Porque você tá ligado e diferenciado. Por isso, N é o mais invejado. Mas aí, Veno, fica tranquilo. Nós tamo contigo. E é assim, sem vacilo. SK mesmo no bagulho, então. O moleque é zica. Presta atenção. Valeu, tamo junto até o infinito. Seu cabeçudo. Maldito. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Valeu. Cara. Quase que eu morro ainda. Valeu aí. Tá aí, galera. Música Keone. Direção Danilo Schneider e vídeo Sérgio Fá. Muito bom, cara. Muito, muito bom. Fenomenal mesmo. Fiquei muito feliz quando esse vídeo saiu no YouTube, mano. E, cara, foi uma época indescritível, né, mano. Foi uma época, tipo, fenomenal que a gente realmente... Mock Reuters era a série mais rica. Entre aspas. Mas, cara, foi a série que bombou muito. Eu acho que eu nem tinha começado nenhum Venom e Os Aventureiros ainda. Eu trazia... Era mesmo o Mock Reuters. O Venom e Os Aventureiros eu acho que veio depois, mano. Eu não tenho certeza. Eu tenho que dar uma averiguada nisso aí. E eu quero pedir a opinião de vocês, galera, sobre jogos que eu quero trazer. Que nem... Se uma hora da tarde vai sair um Minecraft, vai ser um vídeo principal do canal, eu acho que todos os dias, às 10 horas, a gente pode colocar uma gameplay de outro jogo, mano. Sério, eu gosto muito de jogo de sobrevivência. Ah, tio Menor, joga Ark. Eu acho que Ark ninguém vai assistir, galera. Se você for assistir Ark, deixa seu like aí. Se esse vídeo tiver 30 mil likes, a gente vê o que a gente faz. 40. Não, 30 tá bom, tô de zoeira. Caraca, Ark, mano. Sério. Eu já desinstalei aqueles jogos no meu canal, já tem 3 mil horas de Ark, mano. Não sei. Minecraft vai ter, com certeza, que eu gosto, mas Ark é muito cansativo. Mas, cara, tem vários jogos que a gente pode trazer. O pessoal falou pra eu terminar a série de Uncharted. Uncharted é fera. Tem o God of War, mano. Tem Shadow of the Colossus. Mano, Papo e Joe. Vocês lembram desse vídeo, dessa nossa série que nós fizemos? Papo e Joe, que é o garotinho, o pai dele... Eu vou contar a história resumidamente. Tem um garotinho que o pai dele, ele bebe alcoólatra, tá ligado? E quando o pai dele bebe, aos olhos do garotinho, o pai dele vira um monstro. Ele literalmente vira um monstro. E ele entra num mundo de fantasia, que não é misturado com o mundo real. E a gente tem que meio que curar o pai dele, dessa embriaguez. Cara, Papo e Joe. Quem lembra do Papo e Joe? Vou falar um, galera. Esse aqui todo mundo vai lembrar. Esse aqui todo mundo vai lembrar. Margem e o Reino Abandonado. E eu ser amigo seu? Tá ligado? Aquele grandão que protege o pequenininho. Era o jogo do Playstation 3, mano. Eu não sei se ele é remasterizado pro Play 4. Margem e o Reino Abandonado. Quem lembra do Margem e o Reino Abandonado, dá like aí e fala. Tio Veno, eu lembro do Margem e o Reino Abandonado. Caraca, muito, 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 muito bom. Fiquem ligados, então, aqui no canal. Fiquem ligados nas lives, que vai ter lives todos os dias no Facebook. Me acompanham no Twitter pra vocês pegarem o link de onde vai ser a live. Porque se eu colocar um link aqui no YouTube, como é um link externo do YouTube, o YouTube não vai divulgar meu vídeo pra vocês. Não vai mandar pra vocês. Ative o sininho. Ative o sininho. Que o YouTube tá funcionando agora, galera. Um monte de gente tá falando que o vídeo tá chegando na caixa. Então ative. Você que não ativou, ativa aí. Você que tá ativado há muito tempo, desativa e ativa novamente o sininho, mano. Se desinscreve e se inscreve de novo. Isso é muito importante. Fique ligado aí na live. E como já sabem, todos os dias aqui no canal, vídeo às 13 horas. À 1 hora da tarde, todos os dias. Vai ter vídeo aqui no Tio Veno, o Xtreme bolado, seus cabeçudos. Maldito! Mano, se vocês estão curtindo dois vídeos por dia, deixe aquele like aí, então. Que eu vou continuar colocando dois vídeos por dia, porque isso é muito bolado. Certo? Tamo junto até o infinito, seus cabeçudos malditos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem!